Você quis ir embora Se tornar pra mim uma lembrança Sai o mundo afora Pra pôr à prova a sua insegurança E construir um barco Colocou tudo dentro Soltou no oceano E deixou naufragar E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas alcancei metade do meu eu E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas alcancei metade do meu eu Que é você, é você É você, é você Que é você, é você, é você É você, é você, é você Que é você, é você Que é você, é você É você, é você, é você 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 É você, é você